Pessoal, tudo bem? Com respeito a todo mundo que está acompanhando a nossa festividade junina, o trabalho que a gente está fazendo de enfeitar toda a nossa cidade com as bandeirinhas para criar essa harmonia de São João em nosso estado, em nossa cidade. Hoje o Instituto Meteorologia, pela manhã, alertou sobre ventos fortes e chuvas muito fortes. Ocorre que hoje, ao meio-dia, caiu muita chuva e um vento muito forte, onde cedeu as famosas bandeirinhas da Ponte São Francisco. A nossa equipe acompanhou em tempo real todos os nossos locos lá para a ponte, o trânsito teve que ficar parado e a gente teve que fazer a retirada das famosas bandeirinhas da ponte para que a gente leve segurança para a nossa população e em tempo oportuno a gente consiga colocar em outro local que com certeza virará um ponto turístico. Essa informação é uma nota rápida por respeito a você que está adorando a nossa festividade junina, adorando as nossas ornamentações e por respeito a gente tem que fazer essa retirada pela segurança do nosso povo e logo, logo ela estará indo no local.